Pego o tatu, pego o tatu, não deixe ele escapulir Ele escapuliu, o cachorro correu atrás Ele entrou num buraco, peguei no rabo da cobra Pensei que era no rabo dele, ela me picou Acei alho com limão, e voltei pra minha casa O remédio que eu tomei, foi beijar na boca de uma mulher bonita Pego o tatu, pego o tatu, não deixe ele escapulir Ele escapuliu, o cachorro correu atrás Ele entrou num buraco, peguei no rabo da cobra Pensei que era no rabo dele, ela me picou Acei alho com limão, e voltei pra minha casa O remédio que eu tomei, foi beijar na boca de uma mulher bonita Pego o tatu, pego o tatu, não deixe ele escapulir